Galaxy S21 Fun Edition acabou de ser lançado e eu estou aqui com um pouco das minhas opiniões a respeito desse produto, vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder falar um pouco do Galaxy S21 FE Fun Edition ou aquela versão mais barata da família principal da Samsung. É bem provável que esse seja o smartphone mais vendido do ano, o melhor custo-benefício quando a gente fala de intermediário e topo de linha e eu vou passar aqui com vocês a respeito das especificações, um pouco da minha opinião sobre essas coisas todas. Só para contextualizar, Galaxy S20 FE foi o smartphone do ano de 2020, vendeu para caramba, principalmente na Black Friday, eu acho que foi um dos melhores smartphones custo-benefício que as pessoas poderiam encontrar em ofertas e eu acho que o S21 FE tem tudo para ser isso também ao longo desse ano. Ele está sendo lançado por 699 dólares, o que não é nada barato, principalmente para os Estados Unidos. Se a gente for olhar aí o Galaxy S21, que foi lançado no ano passado, está aí perto mais ou menos também dessa faixa de preço e o Galaxy S22 já vai ser lançado assim, daqui poucos dias. Então é bem provável que esse smartphone não seja o ideal para ser comprado agora, mas com o passar do tempo que ele caia de preço e tudo mais. Vamos lá, Galaxy S21 FE. Eu vou mostrar para vocês a tela aqui também, que eu acho que fica mais fácil para fazer os comentários aqui, mas vamos lá. A gente está aqui no site oficial da Samsung e eu vou passar aqui com vocês sobre, enfim, um pouco de design e tudo mais. Ele chega nessas quatro cores, um violeta, o branco, o verde e o preto, cores que lembram muito o Z Fold também, esse verde e o violeta principalmente lembram muito o Z Fold e o que mais chama atenção, de fato, é o design, porque foi onde a Samsung meio que economizou para poder fazer valer aí outras frentes do smartphone. Como vocês veem, a traseira dele é em plástico também, assim como o S21, mas o bump da câmera, esse saltadinho da câmera está menos integrado no design do que o S21. O S21, para quem sabe, para quem já viu e já acompanhou outros conteúdos a respeito, viu que ele tem essa moldura aqui, bem mais destacada, enfim. Mas eu achei bonito, vai. É um smartphone que ficou bem bonitão, principalmente na cor preta, o preto fosco dele ficou muito bonito. Ele não tem as cores tão chamativas quanto o Galaxy S20 FE, que muita gente gostou, principalmente aquele azul, eu achava muito bonito, mas está aí, pode ser que eles lancem cores especiais ao longo do tempo. Vamos lá, tela de 6.4 polegadas com 120 Hz de frequência, é uma tela que não tem bordas, né, isso é sensacional, de verdade. Eu gosto muito dessa proposta da Samsung de não ter bordas na tela, porque vai que esse smartphone quebra a tela. Fica até mais barato para poder consertar. E é outro fato de deixar o smartphone mais barato, né, porque como você não tem as telas, as bordas curvas, meio que encarece a produção do smartphone também. Mas é uma tela de 6.4 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização, super smooth, isso é muito legal. Tela Super AMOLED, né, Super AMOLED Full HD. Deixa eu pegar as especificações aqui, ó. No site do Tecnoblog tem todas as especificações. Eu vou deixar o link aqui da matéria do... Eu vou deixar o link da matéria do Bruno Galdeblasi. Desculpa se eu estou lendo o seu nome errado, Bruno. Mas o Bruno, lá do Tecnoblog, fez a matéria, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. E aqui tem todas as especificações. É um AMOLED de 6.4 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização variável entre 48 e 120. Isso significa que ele pode te dar uma performance de bateria melhor a longo prazo, né, ao longo do dia, porque ele não vai estar sempre trabalhando a 120 Hz ou 60 Hz. Ele reduz aí também. Sobre a câmera frontal, é uma câmera de 32 megapixels, nesse formato aqui que tem uma bolinha no centro da tela. Eu não acho muito ruim, não. Eu me acostumei muito bem com o notch do iPhone 12 Pro. Me acostumei muito bem também com o Galaxy S10e, que tinha aquele furinho na tela. Para mim isso é indiferente. No dia a dia isso meio que some na interface ali do sistema. Está tudo bem. Mas vamos lá. Vamos passar aqui para outras especificações. Ó, coisa interessante. Corning Gorilla Glass Victus é o primeiro smartphone Samsung a ter essa tela, se eu não me engano. É uma película mais resistente. Então, se cair, provavelmente não vai quebrar como se fosse outros. Mas, enfim, eu gosto desse tipo de tecnologia que a Samsung coloca. Câmeras. Como eu falei, 32 megapixels de câmera de selfie, 8 megapixels de tela objetiva, 12 de wide e 12 de ultra-wide. Eu vi aqui no site da Samsung, claro, tem o modo retrato, né? Muito interessante. A Samsung sabe fazer o modo retrato muito bem. Principalmente para fotos. Em vídeo funciona muito bem também. E aqui tem o fato da Samsung também saber muito usar esses recursos de software na câmera. O aplicativo de câmera da Samsung, para mim, é um dos melhores, é um dos mais otimizados. Da Apple e da Samsung, para mim, são os melhores hoje em dia no mercado. É claro que você pode sempre usar o Google Lens, né? Usar o aplicativo de câmera do Google também, que vai te dar uma vantagem ainda melhor. Mas, enfim, fala aqui do modo noturno, do modo de gravação de diretor. E aí, um negócio que eu achei muito legal, que é esse zoom de 30 vezes. O vídeo do MKBHD, um youtuber americano muito famoso, ele falou das câmeras, da resolução das câmeras, da qualidade das câmeras. E assim, é uma qualidade de intermediário premium. Não é o de topo de linha. Não é como se fosse um Galaxy S21. Não é como se fosse as câmeras do Galaxy S21, no S21 Fun Edition. Mas, traz um resultado muito consistente, muito interessante para câmeras. Se você está pensando em comprar um smartphone para câmeras, talvez não é o smartphone para você. Mas, se você tem um smartphone que vai te entregar um custo-benefício legal e ainda te dar câmeras boas, câmeras com uma performance bem aceitável, pode ser que seja um smartphone ideal, sabe? Eu não acho que as pessoas precisam mais do que isso para o dia a dia. É claro que se você quiser tirar foto de noite, é bom que tenha um topo de linha na mão. Eu tendo a dizer que a maioria das pessoas não sabem tirar vantagem de um software, de um hardware topo de linha, quando a gente fala de câmera. O Barba, por exemplo, é um cara que sabe tirar leite de pedra, por exemplo, de câmeras. Tem muitos amigos youtubers aí que fazem fotos excepcionais com os smartphones. Mas eu acho que na mão das pessoas intermediárias, tipo, quem não quer se importar muito com câmera, eu acho que isso aí está de bom tamanho, tá? A verdade é bem essa. Vamos lá, falando de especificações técnicas. Processador, ele vem com o Snapdragon 888, que é o topo de linha do ano passado, não é o Snapdragon 8GN1, que é o substituto dele, mas o 888 é um dos mais potentes do ano passado. E ele também vem com a versão Exynos 2100. Pode ser que seja, para o Brasil, seja o Exynos. Tomara que não, Samsung, por favor, se você estiver vendo esse vídeo, não traga o Exynos, traga o Snapdragon 5, como aconteceu com o Galaxy S20 FE. Que, querendo ou não, tem uma chance maior da gente tirar vantagem de certas coisas, como o aplicativo de câmera. Eu tendo a gostar mais do Snapdragon 888 do que do Exynos. Só para fechar as especificações aqui, 6 ou 8 GB de RAM, muito bom, 128 e 256 de armazenamento, lembrando que ele não tem cartão de memória, então é bem importante se você já usa um smartphone de 256 e ir nessa versão de 256, porque depois vai ficar meio difícil. E para fechar, bateria de 4500 mAh, com carregador via cabo de 25 watts, via T-Charger tem 15 watts de potência e ele ainda conta com wireless power share, que, basicamente, ele usa a energia do smartphone para fornecer bateria para o relógio, para o fone de ouvido ou para até outro smartphone também que carregue via T-Charger. Gosto muito disso porque a Samsung traz coisas de um smartphone topo de linha para um smartphone intermediário. Eu gosto muito disso, vou ser sincero com vocês, eu acho que fazer um smartphone mais barato, mas sem tirar todas as capacidades e características de smartphones mais caros, é um grande acerto da Samsung, tá? Inclusive tem uma outra coisa muito legal do Galaxy S21 FE, que é o fato dele ser IP68, então, sei lá, acontece um acidente, você cai na piscina, cai no mar, alguma coisa assim, seu smartphone está salvo, beleza? Bom, para fechar, porta USB-C não tem P2, já vem equipado com 5G, o que é muito legal, pensando na longevidade que esse smartphone vai ter, é bem provável que na Black Friday, desse ano talvez não, mas talvez sim também, né? Mas a Black Friday seja o smartphone mais buscado lá na frente, lá em novembro de 2022, vai durar por muito tempo também, a gente sabe que o 5G no Brasil não é o 5G real ainda, eu tenho minhas controvérsias de escolher um smartphone só por ser 5G, eu acho que não é muito bem por aí, mas é bom que se você está comprando um smartphone hoje, ele já tem o 5G e ele vai durar mais tempo na sua mão, isso é muito legal também. Bom, outras coisas, Wi-Fi 5, GPS, NFC, todas essas coisas, conectividades muito interessantes também que todo smartphone deveria ter, e aí fica aqui a minha pergunta para vocês, o que vocês acharam do Galaxy S21 FE? Eu vou tentar comprar um assim que ser lançado no Brasil, tem um evento marcado para as próximas semanas, é bem provável que seja um anúncio do Galaxy S21 FE, vou tentar trazer um aqui o quanto antes para o canal, para fazer review, para fazer vídeo aqui para vocês, porque como eu falei, é o smartphone, talvez vai ser o smartphone que mais vai vender ao longo do ano, e eu estou muito curioso para saber como que a Samsung vai lidar com todo o hype que a gente fez em cima do Galaxy S20 FE, será que eles vão manter isso no S21 FE, será que vai ser uma boa versão também? Bom, nos resta esperar para ver aonde que isso vai dar, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixe o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nessa nova fase aqui vou fazer mais vídeos de notícias, trazendo novidades, trazendo lançamentos para vocês, e é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!